Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, amiga. Fazia, eu acho que bem, quase uns dois anos que eu não a via. A pandemia afastou muitas pessoas, mas também ela mudou de cidade, né? Ela está na Grande Maringá, que é aquela cidade lindíssima, né? Eu estou recebendo hoje a Ione Junqueira. E nós vamos falar de um assunto muito gostoso e que vocês vão gostar. Muito! Nós vamos falar de um bazar maravilhoso, que eu falo o quê? É um bazar luxo, porque é um bazar bem diferenciado, é muito lindo tudo que tem lá. E eu acho que num outro bazar, acho que um ano e meio, dois anos atrás, eu comprei também nesse bazar. Eu tenho até hoje, eu comprei calçado, lógico que eu sou fã de calçado. E este bazar, que vai acontecer, é o bazar vestido bem, em prol da construção da Casa da Paz. E que, claro, nós esperamos que vocês colaborem, que vocês participem também. Mas a Ione estará falando sobre tudo. E vamos deixar dois números de telefone para vocês, para vocês entrarem em contato, porque tem regras. Tudo bem contigo, Ione? Boa noite. Tudo bem, Camires. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. E daí, você está gostando muito de morar em Maringá? Então, na verdade, eu não me mudei. Totalmente? Totalmente, não. Eu fico um pouco em Maringá, um pouco aqui. O seu pai está lá, né? Meu pai fica comigo. E, na verdade, você faz companhia para o seu pai e cuida dele, né? Isso. É, se eu venho, ele vem também. Se eu fico lá, ele fica. Estão sempre juntos? É. Então, eu fico uma parte do tempo aqui e uma parte em Maringá. Verdade. Você trabalhou um tempo no Hemonúcleo aqui na cidade? Trabalhei. Trabalhei por 30 anos no Hemonúcleo. Pouco tempo, né, gente? É uma vida. Eu comecei no Hemonúcleo. Tão jovem, trabalhou tantos anos. Comecei no Hemonúcleo e me aposentei no Hemonúcleo. Olha só que lindo, né? Puxa vida, quanto tempo. E foi no Hemonúcleo que eu conheci a Ione, né? Ione, esse bazar, vestindo bem, e como veste bem, né? Veste bem e calça bem, né? Isso. É um bazar, como você falou, né, Tamir? É diferenciado, né? Bem diferenciado. Nós fazemos uma seleção muito rigorosa dos produtos que nós vendemos. São produtos, assim, de luxo mesmo, como você falou. Novos. Produtos bons. Alguns novos, sem uso nenhum, mas a maioria... Eu comprei sapatos novos lá, gente, que foi um espetáculo, uso até hoje. É, você é a nossa cliente. E já apresentei pessoas também. Os produtos são seminovos, né? De marcas famosas, né? Então, todas as doações que nós recebemos, nós fazemos uma seleção e ficamos só com aqueles produtos melhores, que não tem mancha, que não tem... Enfim, produtos que estão com aparência de novo, saído da loja. Agora, as marcas, gente, são as marcas mais famosas que podem existir. Nós temos, assim, marcas famosas como Armani, Calvin Klein, Animale, Lelys Blanc, Adidas, Nike, Serafina, vou puxar a sardinha aqui do meu lado. Serafina é a loja da filha, né? A loja Serafina aqui de Moarama, no Paraná. Assim, esse ano estamos com bastante coisa de casa também, lençóis trussardi. Nossa, que chique. Toalhas de mesa, temos bastante. Artesanato, tapetes de crochê para banheiro. Sou apaixonada. Tem tapetes lindíssimos. Jogos americanos, temos uma infinidade esse ano. Tem alguns sem uso nenhum. Nossa. Coisas muito bem feitas, assim, de um artigo muito bom. Sapatos, nós estamos com muitos sapatos. Sapatos novos e seminovos. Marcas famosas. É. É, o que eu comprei é uma marca muitíssima. Se eu não me engano, é uma marca Mariota. É uma marca que eu gosto muito de usar. Muito chique. Aonde que está o nosso bazar hoje? Então, o bazar, nós estamos lá na Avenida Rio de Janeiro, 44, 53. Esse ano, Tamires, está sendo um pouco diferente, como tudo, né? Tudo está diferente esse ano. O ano passado, nós não fizemos o bazar por conta da pandemia. Mas só que esse ano precisou, porque nós precisamos terminar a construção da Casa da Paz. Isso. Aí a Silvia me pediu, falou que... Um beijo, Silvia. Um beijo para a Silvia, batalhadora da Casa da Paz. Nossa, não tem igual. Meu Deus. E a Silvia me pediu, e a gente arrumou uma forma de fazer o bazar, mesmo com a pandemia. Então, esse ano, nós não abrimos ainda o bazar para o público, em geral. Ficamos, assim, com medo de dar aglomeração, né? Enfim, a gente não quer causar nenhum problema. E aí, nós estamos fazendo um sistema de agendamento de horário. Então, para que não haja aglomeração de maneira alguma. Então, nós agendamos o horário com as pessoas que têm interesse lá. Elas olham, né? Um número limitado de pessoas. Enfim, dá um pouco mais de trabalho, né? Dá um pouco mais de trabalho. E também, tem mais dias. Vocês vão deixar mais tempo o bazar. O bazar não vai ser só um final de semana, como era feito, né? Isso. Três dias. Agora, vocês vão esticar esse tempo. Isso. Normalmente, fazíamos três dias o bazar bem puxados, né? Inclusive, dava fila, né? Para entrar no bazar. Como agora, nós podemos atender de quatro em quatro pessoas, né? Mais eu e a Neide. Então, já são seis. Beijo, Neide. A Neide. Quero falar um pouquinho da Neide também. Fala, pode falar da Neide. Porque é graças à ajuda da Neide que esse bazar também está sendo possível acontecer. Porque, também com a pandemia, muitas pessoas ficam mais preocupadas em estar se expondo. E a Neide, de pronto, ela resolveu ajudar. Se doou. Se doou por completo, sabe? E nós temos feito tudo junto. Eu e a Neide. Quero agradecer também, além da Neide, quero agradecer todas as pessoas que nos doam, né? Pois é. Doaram muitas coisas boas. As doações, gente, são de amigas nossas, né? Todas as doações são de pessoas que eu conheço. O sobrenome da Neide é Luquete? Não, é Neide Vieira. A Neide Vieira. A Neide que foi proprietária do cartório há muitos anos. Do cartório de registro de imóveis. Exatamente. Então, muita gente na cidade, na região toda, conhece. A Neide do cartório há muito competente, né? Verdade. Beijo pra você, querida. Ela é conhecida, assim, um beijo pra Neide. Ela não pôde vir hoje, né? Eu gostaria que ela estivesse aqui, mas ela não pôde. Então, um beijo pra ela e o meu muito obrigado pra ela. Um beijo grande pra todas vocês, pras pessoas que colaboraram com este bazar também, pra deixar esse bazar mais consistente, chique mesmo, bonito. Agora, não é porque é um bazar diferenciado e chique, que uma pessoa mais humilde não possa comprar. Porque os valores variam de quanto a quanto? Olha, os valores vão de um real. Temos coisas de um real, dois reais, cinco reais, dez reais. E vai até, nós temos coisas de trezentos reais também. Coisas que, numa loja hoje, custaria cinco mil reais, né? Nós temos lá por um preço de trezentos reais. Como uma calça de couro legítimo, de pelica, por exemplo. Nós temos no bazar. Oi! Né? Então, assim, é bem democrático, né, Tamires? Porque começa de um, dois reais e vai até trezentos. Mas a grande maioria dos nossos produtos, produtos bons, de grandes marcas, custam dez reais, vinte reais, trinta reais. A grande maioria. Aí temos algumas coisas de cinquenta reais, setenta reais, vestidos maravilhosos de cinquenta, sessenta, noventa reais. Mas a grande maioria, nós temos uma sala inteira de produtos a dez reais. Camisetas, vestidos, enfim. Então, assim, é uma oportunidade mesmo de adquirir um produto maravilhoso por um preço muito justo. Não é por dez por cento ou cinco por cento do que custaria na loja. É, eu lembro que eu fui lá fazer matéria uma vez. Acabei comprando calçado também. Acabei presenteando família. Porque era calçados novos e que deu certo número também. Porque às vezes não dá certo número, né, Ione? É. Esse ano, Tamires, nós estamos com uma sala de calçados. É uma sala toda de calçados. Separados por número. Tem calçados novos e calçados seminovos. Tênis, Adidas, Nike. Até tênis. Até tênis, sapatos, Luísa Barcelos, Margot. Grandes marcas mesmo, sabe? Então, é uma oportunidade, né? É uma tentação. É uma tentação. Inclusive pra nós que estamos na organização. Porque são sapatos lindos. Você chega nesse bazar, no bazar que elas fazem, dá vontade de você levar um monte pra casa. Porque as coisas são bonitas, de qualidade. Não são produtos danificados, tudo manchado, rasgado. Faltando tênis sem cadarço, tênis rasgado. Um tênis com sola, outro sem sola. Porque às vezes você vai no bazar e acontece isso. Isso. Não faz a seleção do produto. O bazar delas é diferente. Você também tiveram mais tempo de organizar esse bazar, né? Por motivo da pandemia, que ano passado não teve, né? Tivemos muito tempo. Gastamos bastante tempo. Porque as nossas doações, assim, a gente recebe doação de todo tipo. E o que que nós fazemos? Nós fazemos uma seleção. Aqueles produtos que estão mais gastos, mais surradinhos, nós enviamos pra outro bazar. Ah. Né? Então, assim, nós não perdemos nada. Inclusive, quando eu faço o pedido da doação, eu peço que mandem tudo que tiverem. Claro. E lá a gente faz a seleção e aquilo que não cabe pro nosso bazar, que o nosso bazar é um bazar de produtos mais selecionados, vai pra outro bazar. Não é legal. Então, fica as coisas melhores aqui, as outras mais simples pra lá. Mas nada vai pro lixo. Nada. Tudo se aproveita. Tudo tem um destino. Porque tem tantas pessoas que, às vezes, não tem nem o casaquinho de frio, vamos imaginar assim. Então, está lá. Está meio surradinho, mas dá pra você ainda usar. Dá pra aproveitar tudo. E esse ano, Tamires, nós temos, inclusive, móveis. Temos alguns móveis, colchões. Nossa. Roupa de casa. Tem muita roupa de casa. Travesseiro, almofada, tapetes. Né? Então, esse ano, o bazar está bem, bem corpado. Bem corpado. Vocês conseguiram um espaço bom, então, pra fazer esse bazar. Nós conseguimos um sobrado inteiro. Então, nós temos vários cômodos e dividimos, assim, por... Setorizamos, né? Então, tem o cômodo que é só sapato, um que é roupa de casa, um que é roupa de vestir, um que é roupa de festa. Né? Não estamos podendo aproveitar a festa agora, mas temos vestidos de festas lindíssimos. De seda pura. Vocês locaram, então, o sobrado. Não. Esse sobrado, na verdade, foi cedido gentilmente pela Sílvia. Ah! E o sobrado que ela morava. Que ela morava. Então, graças a Deus, conseguimos. Por isso que está sendo possível esse bazar mais espaçado. Né? Porque a casa é da Sílvia. Né? E a gente... Essa Sílvia, você é demais. Inclusive, a Sílvia doou muita coisa pra gente também, pro bazar. É porque ela mudou de apartamento de sobrado, no caso, né? Ela mudou, então, vários móveis, móveis bons, sabe, Tamires? Então, tá lá, gente. Olha, eu acho que vocês deveriam aproveitar esse bazar. Claro que sim, o contato está no rodapé do vídeo. Entre em contato com esses dois números, que é da Ione e também da nossa amiga Neide. Pra que vocês marquem o horário. Se a gente, mais ou menos quantas pessoas... É por hora isso? Isso. Nós marcamos o horário, não tem tempo determinado. É porque as mulheres vão escolher... Em torno de uma, duas horas, assim. Pra cada quatro pessoas. E é o dia todo, é só a tarde? Nós agendamos o dia todo. Não perde o tempo. Então, eu queria falar uma coisa, assim. Que você, que se dispõe aí no nosso bazar, fazer uma compra. Você, além de estar adquirindo produtos maravilhosos, de muito bom gosto e de excelente qualidade. Todo o dinheiro que você gastar no nosso bazar, você vai estar doando pra Casa da Paz. Pra aquela construção, aquele projeto maravilhoso. A Tamires conhece, né, Tamires? Quem não conhece... Verdade. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. A Casa da Paz está sendo construída, já está na fase de acabamento. E nós estamos precisando arrecadar dinheiro pra isso. Exatamente. É onde acolhe crianças que estudam. Estudam, tem que ter a sala de música, é tudo artesanato. Isso. Crianças tendo aula de Karatê, de música, de inglês, de artesanato. Então, acaba formando crianças também. Claro, claro. Então, a criança, ao invés de ficar na rua ou em casa sozinha, porque a mãe e o pai saem pra trabalhar, eles não têm com quem ficar, vão lá pra Casa da Paz e recebem isso. É bom lá aprender. Então, gente, isso é muito bom. É muito bacana. Eu vou te deixar bem à vontade, Ione, pra você deixar aí os... Vamos massificar aí o nosso convite. Nós precisamos de vocês. Então, a Ione vai passar o recado pra vocês. E também, o número de telefone está aí no rodapé, pra vocês anotarem. Anotem bem, pra não errar nenhum número. E ligar, agendar e fazer boas compras. Lá você vai comprar produtos, assim, de primeira qualidade. Eu sempre falo que tem pessoas que são viciadas em bazar. Adoram bazar. Isso é muito gostoso. Eu sou uma que adora bazar. Eu também gosto. Então, eu convido você, telespectador do programa da Tamires, a conhecer o nosso bazar e colaborar com a Casa da Paz. Mas, como eu disse, você comprando nesse bazar, no nosso bazar, você vai estar doando esse dinheiro. Então, mesmo que você não queira algo pra você, você pode comprar pra um parente. Não, tem Dia das Mães. Presentei a sua mãe com algo do bazar. Presente pro Dia das Mães. Temos coisas lindas lá pra mamãe. Domingo, Dia das Mães. E você vai estar doando esse dinheiro, você vai estar colaborando. Eu quero, Tamires, também, de novo, fazer um agradecimento pra todas as pessoas que nos doam. Sem o qual, esse bazar não seria possível. Então, nós temos amigas maravilhosas que todo ano contribuem com coisas muito boas. Às vezes, até, eu tenho uma amiga que até quando eu peço, ela fala, olha, não tem porque eu já tirei, mas eu vou tirar mais um pouco. Vou tirar coisa do meu uso. Sabe, assim, enriquece muito esse bazar. Então, quero agradecer todas as pessoas que colaboram. Você, Tamires, que está sempre colaborando com a gente. A Neide. E todas as pessoas que doam. E quero convidar, então, todos vocês pra conhecer o bazar. Vocês podem ligar pra mim ou pra Neide. O telefone está aí na tela, né? Isso. E agendar um horário. Sem compromisso. Você vai lá, dificilmente você não vai gostar de nada. Mas, se não gostar, eu vou agradecer porque você foi lá conhecer. Isso é muito bom. Nós não vamos nem passar o endereço aqui. A pessoa que ligar, ela já vai saber do endereço. Isso é. Porque tem que ligar. É a Avenida Rio de Janeiro, 4453. É em frente ao FISC. Isso. Super fácil, gente. Bem perto do centro, né? E nós estamos tomando todos os cuidados de segurança. Isso, vão de máscara. Tá. Temos gel, o álcool gel na porta. Todos usam. Todas as pessoas que entram também entram de máscara. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. É um lugar extremamente ventilado. Então, você pode ficar bem tranquila com relação a isso. E vamos colaborar com a Casa da Paz. É isso aí, gente. O importante é isso. Tudo que você comprar, se for um real, cinco, cinco, dez, quinze, vinte, você está colaborando com a Casa da Paz para que ela fique pronta e as crianças continuem ali fazendo as suas atividades, como estudar. E eu falo que é uma casa educação. Gente, olha, e forma profissionais. Porque nós temos até campeão no judô. Através da Casa da Paz. Tá bom? Ione, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Conte comigo sempre. Obrigada. A Casa da Paz faz parte da minha vida também. Obrigada também. Que Deus abençoe. E sucesso com o bazar. Obrigada. Obrigada, boa noite. Quando tiver outro, por favor, me avise. Agora eu vou para o comercial e na volta eu estarei na cozinha. E aí E aí E aí E aí